O Congresso se articula para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação do benefício de desoneração da folha de pagamento de empresas de grandes setores que empregam mais trabalhadores até 2021. A desoneração concedida em 2011 terminaria em dezembro deste ano, mas foi prorrogada pelo Congresso até o final do ano que vem. Só que por sugestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro vetou a medida, que, segundo a equipe econômica, causaria uma queda de arrecadação em 2020. Na visão do relator do projeto na Câmara, deputado Orlando Silva, ao tomar essa iniciativa, Guedes contrariou o discurso que sempre teve à frente da pasta. Desde o início do governo, ele argumenta que a incidência de tributos sobre a folha salarial vai na contramão da necessidade de criar empregos. A desoneração da folha permite reduzir custos e estimular a manutenção dos empregos. Esse programa existe hoje, atende 17 setores, mais de 6 milhões de trabalhadores são vinculados a esses setores. Ocorre que, com a crise do coronavírus, é necessário multiplicar medidas para prestar empregos. Na prática, as empresas voltarão a ter um custo mais elevado para gerar empregos. Hoje, elas podem contribuir com um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, em vez de 20% de contribuição sobre a folha de pagamento para a Previdência Social. Entre os setores afetados estão as áreas de call center, máquinas e equipamentos, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil e setor têxtil. Quando um presidente veta trechos de um projeto aprovado pelo Legislativo, deputados e senadores podem derrubar o veto. Na Câmara, são necessários 257 votos e no Senado, 41. Portanto, a maioria absoluta nas duas casas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que há chances de reverter a decisão de Bolsonaro. O Congresso vai votar e pode derrubá-lo. Eu acho que dois anos era um prazo longo, a proposta inicial dos setores. Mas um ano ficou uma coisa equilibrada. No início da retomada, você garantir que aqueles setores, acho que são 17 setores, que eles têm algum estímulo para não demitir. Eu acho que era uma ideia boa. Infelizmente, o governo decidiu pelo veto. No Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, avalia que a desoneração precisa ser mantida e que não há espaço para compensações como criação de impostos nos moldes da CPMF. Tem que ter uma fonte financeira para compensar este gasto tributário. Essa fonte financeira não pode vir em forma de novos impostos. Portanto, qualquer tentativa de prorrogar a desoneração da folha com possível introdução, novamente, de um imposto financeiro, de transação financeira, hoje não passa no Congresso Nacional. Representantes dos setores afetados defendem que a retomada da economia depende fortemente da prorrogação da desoneração da folha de pagamento. É o momento de agora nos unirmos todos os setores envolvidos e quem exatamente quer manutenção de empregos nesse momento tão difícil da economia que nos unamos para falar aos nossos parlamentares para que vetem esse dispositivo. É importantíssimo para o Brasil retomar a sua atividade econômica. São dez anos de desoneração. Fazer a reoneração da folha no meio da maior crise econômica do país pode causar de 500 mil a 1 milhão de desempregados, já que a medida atinge setores que empregam 6 milhões de empregos diretos e mais uma quantidade enorme de indiretos. Significa um sobrecusto da ordem de 300 milhões de reais ano para as 1.225 empresas que participam dessa modalidade de recolhimento da contribuição patronal à previdência pelo faturamento. Em um ambiente de tantas incertezas, nós precisamos de aumentar a imprevisibilidade. O senador Vanderlan Cardoso, relator da medida provisória no Senado, defende a ampliação dos setores beneficiados. A equipe econômica tem um prazo para apresentar uma proposta que seja de acordo com o que espera tanto o Congresso Nacional quanto as empresas que, com certeza, aquelas que foram mais atingidas, estão muito apreensivas.